Olá, está no ar mais um Contraponto, o seu programa de debate na TV Unifra. No programa de hoje, mais uma vez, debateremos assuntos que foram destaque, que receberam atenção do campo midiático ao longo desta semana. E temos três grandes manchetes, três assuntos, um para cada bloco. O primeiro deles, a exumação do corpo do ex-presidente João Goulart. Na sequência, especialistas afirmam que é preciso limitar o número de pessoas nas futuras gerações. E, por último, vamos discutir as prisões dos mensaleiros. São esses os assuntos que virão para a mesa aqui do nosso Contraponto, neste dia, contando com a presença dos dois nobres colegas professores, José Maria Pereira, professor do curso de Economia e também o professor de História, Alexandre Macari. Não teremos hoje a presença do professor Ferroni, do professor Paulo Ferroni, do curso de Direito. Mas, mesmo assim, temos aqui a possibilidade de discutirmos e de apontarmos algumas inferências a respeito dessas pautas. É a primeira delas, um assunto que recebeu destaque não só na imprensa regional, mas também nacional, inclusive com repercussão e fala dos líderes do governo da atualidade, como a presidente Dilma. A exumação do corpo do ex-presidente João Goulart. O único presidente que morreu ainda no exílio, na época do regime militar. Não é isso? Agora, acho que nós podemos abrir esse debate com o professor Alexandre, se o professor Pereira me permite. No sentido de que, como professor de História, acho que ele pode nos contribuir também para situarmos um pouco o telespectador a respeito de quem foi Jango. Porque nós sabemos que o telespectador, ele, muitas vezes, é uma pessoa com uma idade jovem, daqui a pouco não tem um conhecimento melhor ou maior a respeito da trajetória de Jango. Acho que seria interessante a gente trazer, inicialmente, claro que nós vamos debater aqui, mas também um contexto rápido a respeito da trajetória desse sujeito como presidente do Brasil. Bom, primeiramente, eu penso que é um tema fabuloso, assim, e essa manchete, ela ajuda justamente a recuperar um pouco dessa questão da compreensão da história do Jango. Porque é evidente que, quando nós estudamos na história, muitas vezes, no ensino médio, fundamental, não se chega até o período João Goulart e nem o período da ditadura civil militar, que foi o período onde ele acabou falecendo. Então, não é bem a minha área também específica de estudo da história, mas é claro que, dentro da perspectiva mais ampla, a gente passa por esse momento da história recente do Brasil. Então, o João Goulart, político gaúcho, começou a trajetória dentro do PTB, durante a juventude, e, na década de 50, ele se tornou conhecido nacionalmente, primeiro como ministro do trabalho, dentro do segundo mandato do Getúlio Vargas, num projeto de recuperação da questão, de uma relação de simpatia que havia entre os trabalhadores e operários com o regime do Getúlio, que estava passando por problemas relacionados a essa questão. E aí, podemos até pensar que o presidente, que antes também colaborou para que fosse instaurado uma série de benefícios aos trabalhadores, nas décadas anteriores, na década de 50, sofre com problemas relacionados a isso, que faz com que o João Goulart seja convocado para ser ministro do trabalho. Posteriormente, se candidatou a vice-presidente, é um outro momento da história do Brasil, em que se votava tanto para a presidência quanto para o vice-presidente. Então, ele recebeu mais votos que o Juscelino Kubitschek, durante esse período, para ser o vice-presidente, e acabou sendo eleito. Mais tarde, também, se candidatou novamente para ser o vice-presidente do Jânio Quadros, início da década de 60, também venceu. E o interessante é que ele era, de certa forma, o contraponto do Jânio Quadros, no sentido político e ideológico. Então, havia uma ruptura também lá nos altos escalões do governo, na época do Jânio. Enfim, inclusive, quando o Jânio renunciou, o próprio João Goulart estava fazendo diplomacia na China, na República Popular da China, que era comunista e das mais engajadas nesse sentido. No auge da Guerra Fria, que é um outro momento histórico, que se insere a própria problemática relacionada à questão do porquê que o Jânio, quando assume o governo, sendo contestado pelos militares, já nessa época, talvez por esse perfil ideológico. Então, se coloca justamente essa questão. Afinal de contas, Jânio era comunista? Numa perspectiva de pensar isso? Declaradamente, não. Agora, tinha um pensamento social diferenciado, relacionado a outros políticos da década de 60. Então, o golpe que instaura o regime civil militar brasileiro, depõe o João Goulart, que vai para o exílio. E lá, no exílio, vive por mais de 10 anos, tendo a possibilidade que alguns historiadores colocam que ele poderia ter retornado, sendo que, ao retornar, seria preso. Seria preso. Mas, esse momento, Jânio não volta e, enfim, acaba falecendo. Em 1976. 76. Muito bem. Então, veja, o Jânio, durante o seu governo, ele é evidente que passa por uma série de problemáticas políticas, inclusive da própria estrutura. Foi instaldado um regime parlamentarista, em que primeiro teve o Tancredo Neves como primeiro-ministro, depois entrou outro. Então, teve uma forma de governo bastante atribulado. Foi um momento bastante tenso, no sentido da administração política do Brasil. E o seu pensamento, para recuperar um pouco isso, estava dentro de um pensamento de algumas práticas, entre elas, por exemplo, ou práticas ou políticas, entre elas a própria ideia da reforma agrária, que, evidente, é o plano trienal, se não me engano, é algo parecido com isso. E aí, isso, de certa forma, causa mal-estar por parte dos conservadores. E também dos Estados Unidos, que é um tipo de mobilizador e catalisador das atenções ideológicas, se tratando desse embate da Guerra Fria. Então, é um momento rico da história do Brasil, sem dúvida alguma. E a imagem do João Goulart, ela, ao falecer fora do Brasil, no exílio, de certa forma, fica uma série de perguntas não respondidas na época, e que eu acho que são o tema de hoje, né? Porque trata da resumação. Vamos tentar, porque nesse ritmo nós não vamos chegar. Vai terminar o bloco, nós não vamos chegar no hoje. É, então, né? Por isso que não deixe o professor de história começar a falar, porque... Não, não, não. O Alexandre fez uma reconstituição de todo esse processo histórico. Eu não tenho praticamente nada a acrescentar, não sei, digamos assim, a visão econômica do Jango. Então, eu começaria... Eu não vou fazer uma digressão, acho que praticamente não tenho mais espaço. Mas eu acho o seguinte, os anos 60, no início dos anos 60, há uma inflexão, digamos, na dinâmica de crescimento da economia. Quer dizer, depois de passar um período, um círculo virtuoso de crescimento, né? Com a construção de Brasília e tudo mais, né? De industrialização acelerada, né? O chamado 50 anos em 5, que era a meta do Juscelino Kubitschek, a gente mergulha nos anos 60 num período de crise econômica. Nesse período de crise econômica, nós temos, então, a posse do Jânio Quadros com o Jango de Vice. E aí ocorre um governo, digamos assim, meteórico, praticamente foi o governo do Jango. Acho que se não me falha a memória, errou uns quatro meses, seis meses no máximo. E o que acontece? No início dos anos 60, havia uma série de demandas reprimidas da população. E nunca esquecendo que, na verdade, todo o discurso era um discurso populista nessa ocasião. E que, justamente, com a renúncia do Jânio Quadros e a dificuldade de posse, lembrando que os militares já não queriam a posse do Jango, que se encontrava na China nessa época, na verdade, ele assume um governo que não é dele. Ele fica dois anos no regime parlamentarista, cujo primeiro-ministro era o Tocredo Leves. E nesse meio tempo, quando ele retoma, na verdade, ele ficou praticamente com o presidente um ano, acho que um ano e pouco, no máximo, acho que em 63, 64 já veio o golpe. E aí o que acontece? Há uma série de demandas reprimidas que começam a pressionar o governo. Isso, de um lado, como é um discurso populista, quer dizer, ele não consegue cumprir o que ele promete, o que havia prometido de um lado, e, de outro lado, esse próprio discurso dele, que é mais, digamos assim, do meu ponto de vista, é mais no sentido da plateia, não exatamente o que ele poderia fazer, por exemplo, aumento do salário mínimo, 100% aumento do salário mínimo, reforma de base e tudo mais, isso acaba assustando, digamos, a elite e os próprios militares. Então, eu acho que esse é o cenário, o resto, já sabemos, ele foi para o exílio, ficou na Argentina, e acabou falecendo na Argentina. Pois é, faleceu na Argentina, e aí vem a questão, quer dizer, a exumação. É, agora nós vamos chegar ao... Vamos chegar ao ponto de um ponto. Mas foi interessante fazer esse cenário. Porque eu acho que essa questão do Jango, talvez ele ficou, uma das figuras, não só porque ele morreu no exílio, mas eu acho que ele ficou estigmatizado dentro do regime militar, como se ele fosse um esquerdista, máximo nível, ou comunista, e o Jango não era nada disso, não era nada disso, como também, de jeito nenhum, era o Getúlio Vargas, se a gente vai ver a história deles, eles eram o quê? Estanceiros, quer dizer, não tinha... O fato dele ter ido a Cuba ou ter ido a China, qualquer um pode fazer isso, fazer do turismo, né? Mas, no espectro político daquela ocasião, o Jango estava, digamos, à esquerda. Mas ele não era, digamos, do ponto de vista ideológico, aquilo que parecia ser. Um comunista. Um comunista. Um comunista. Mas é isso, dentro, como o Alexandre falou, na época da Guerra Fria, é o que foi passado. Então, eu acho assim, o que ficou desse período do Jango, eu acho que é muito mais mito, muito mais lenda do que, na verdade, a realidade. Quem foi Jango? Então, agora, eu acho que, de certa maneira, mais do que a exumação, saber qual foi a causa da morte do Jango, talvez seja uma recuperação da imagem do Jango, que ficou realmente, eu acho que ela foi multiplicada, maximizada, como um grande líder de esquerda, coisa que ele não foi. Eu só quero problematizar isso, porque... Contrapor isso. Contrapor, porque eu penso que, além disso, que concordo com o professor Pereira, o que não é mito é que houve a operação condono, houve tipos de repressão a políticos que estavam fora do seu... Estavam no exílio e estavam sendo reprimidos, igual. Exato. Então, isso não é mito. Isso já tem estudos, ciência... Muitos pesquisadores já comprovam essa repressão. Só para explicar ao telespectador, a Operação Condor era, na verdade, um acordo que existia entre os sistemas de informação aqui do Cone Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, no sentido de... Relacionado com os Estados Unidos. Relacionado com os Estados Unidos, mas no sentido de ter uma política comum, de combate ao comunismo, na visão. E aos líderes, aos movimentos, no caso, no Brasil, a ALN, que o Jango não fazia parte, mas... Mas havíamos suspeito de que ele poderia ter alguma ligação. É. Agora, o que eu acho que, trazendo para os dias de hoje, qual é a repercussão disso? Qual vai ser o resultado? O efeito? Se é que é possível... Olha, já se passaram 36, 37 anos, ele morreu em 76, né? É, 76. Aliás, aí nós teríamos que também perscutar a questão... O Juscelino morreu no mesmo ano. Tanto quanto o Jango, se diz, o Juscelino morreu num acidente automobilístico, quando ele ia para Belo Horizonte, né? E também, quer dizer, se poderia dizer a mesma coisa, tanto o Jango poderia voltar ao país e tentar um processo de recuperação da democracia, mas na época lenta, gradual e segura, com o regime militar, mas eventualmente poderia se candidatar. O Juscelino é a mesma coisa, né? Quer dizer, e muita gente diz a mesma coisa, que o Juscelino, o mais difícil de provar, o caso do Juscelino, que é um acidente automobilístico, né? Mas eu acredito que... O que que isso nos traz, assim? Eu acho que talvez possa... A ideia de recuperação da imagem do Jango, eu acho que isso talvez é importante. Ele, eu acho que podemos discordar a respeito do papel que ele exerceu naquele momento, né? Nunca esquecendo que também o ex-governador Bisola teve um papel muito importante, nós tivemos, né? Pela posse do Jango, a gente não mencionou isso, a campanha da legalidade. A campanha da legalidade. Tudo isso foi importante. Quer dizer, é uma história do Brasil importante, que eu acho que, como falou o Maicon, essas gerações de jovens, talvez ainda, não sei até que ponto isso é ensinado nas escolas. E não esquecendo que também esse período, o que foi ensinado nas escolas, na nossa geração, foi totalmente deturpado, né? Em relação à época do regime militar. Não sei se é o meu caso, não sei se é exatamente o caso do Alexandre, né? Mas eu acho que, assim, aí tem que se separar. Eu acho que hoje também tem muita gente querendo, talvez, faturar politicamente em cima. Prazer ao Jango agora. Porque nesse momento, depois de 36 anos, podia ter sido antes. Mas, considerando que o ano que vem tem eleição, e, aliás, vamos chamar uma atenção, quando a gente se pendurou naquela solenidade lá em Brasília, estava todo mundo lá. Estava todo mundo lá. Até o ex-presidente Lula voltou, né? Exato. Voltou à ativa. Aproveitando o ambiente midiático focado nesse fato, nesse grande acontecimento, e a mídia focou com muita força nisso, aproveitando pra aparecer e colocar a sua expressão. Isso também é interessante. Eu só quero destacar porque, bom, se formos pensar dessa forma também, a gente pode cair naquele erro de dizer, bom, então não vamos fazer mais nada. Não, concordo. Porque tudo pode se tornar assunto relacionado a... Não, a questão é, por que agora? Por que agora? Mas eu perguntaria, vale a pena financeiramente fazer exumação? Quer dizer, e esse gasto todo? Isso é um compromisso histórico. Tá bem. O Brasil necessita disso. Eu concordo com isso. Na Argentina se faz isso, né? No Uruguai. Há muito tempo. No Chile. Agora, o Brasil não... Há uma resistência sobre isso. Mas aí tocou um pouco de importante. Aqui no Brasil veio a anistia. Com a anistia, ambas as partes esqueceram, né? Então, quer dizer, ninguém pode ser processado aqui no Brasil pela tortura, por exemplo. Porque foram anistiados. Na Argentina não aconteceu isso. Tanto que a gente tem ex-presidentes militares processados, na cadeia e tudo mais. E, inclusive, no caso da exumação do corpo do ex-presidente Jango, poderia ter sido feito à época, à época em que ele morreu, mas até onde se sabe, a sua esposa, Maria Tereza, não quis fazer isso. Ela quis e depois desistiu. Ela quis e depois desistiu. Por pressão, provavelmente. Provavelmente por pressão. Sim. Depois apareceu. Então, quer dizer... Mas o que eu acho discutível, bom, eu também não tenho elementos para dizer que a ciência progrediu ou não progrediu a ponto de saber. Se vier o resultado, muito bem, vai ser mais uma culpa que nós vamos jogar na ditadura militar. Mas não vai resultar em nada. O único resultado seria, eventualmente, para a família processar o Estado e receber uma poltura indenizadora. Mas essa é uma questão importante. Essa é uma questão importante. Está bem, mas é... E não só com o Jango, de tantos desaparecidos políticos. Porque... Agora, Alexandre, você não pode desencadear um processo agora de outras famílias pedirem a exumação de corpos? Mas, sem dúvida, se está relacionado a esse período que é um período que ainda tem um véu sobre a história? Porque os arquivos, enfim, se está sendo aberto, parece que a cada dia se abre um envelope. Ou cada dia, não. A cada ano se abre um envelope. Quando, na verdade, tem muitos arquivos fechados ainda que não se chega à questão da investigação científica e mesmo acadêmica sobre isso. Então, muito que se sabe que é a partir de estudos de historiadores fora do Brasil que trabalham isso. Os resgates da mídia também, porque os jornais publicaram na época. A própria cultura, a literatura, o cinema. Eu acho que vai pesquisar a história, é melhor pesquisar na Biblioteca do Congresso americano, é onde tem mais documentos. É, é isso. É verdade. É uma das bibliotecas de referência. Tem mais documentos, sobretudo na época do regime militar. É. Muito bem. Então, eu creio que isso é positivo se desencadear isso. É, eu acho... Você acha positivo, professor? Eu acho que sim. Eu acho que... Só não sei se deveria ser com a pompa e circunstância que está ocorrendo hoje. Todo mundo faturando politicamente, né? E o resultado, eu acho que do ponto de vista... Resultado prático não vai haver. Quer dizer, só pelo lado da pesquisa, né? Que se poderia... Poderia colocar mais uma... Digamos assim, um fardo na conta da ditadura militar. Mas eu acho que vai desencadear processos, pedidos de indenizações e tudo mais, né? No âmbito da... A chamada comissão da verdade. É, mas o que eu acho, assim, às vezes perigoso, assim, é muitas pessoas pensar... Ah, mas que coisa inútil estão fazendo, né? Mexer nisso depois de ter... Não tem mais nem osso do sujeito, né? Bom, isso é uma questão meio problemática, porque... Sim, mas, Alexandre, vamos supor... Mesmo que fosse provado que ele foi envenenado. Sim. Mas não vai se provar... O veneno pode... Não, e não vai se provar nunca quem envenenou. Exato. Entendeu? Não vai se provar nunca quem envenenou, porque o que poderia ter sido feito... Bom, mas vai se provar que ele não morreu de ataque cardíaco. Sim, vai se provar que... E daí? E daí? Entendeu? Aí o que eu quero dizer? Vai se desencadear pesquisas, eventualmente, para saber se ele foi envenenado, quem envenenou. Mas aí é isso que está... Agora, poderia ter se desenvolvido pesquisas anteriores que levassem a essa... É por isso que a história não é uma ciência estanque, como muitos pensam. É uma mutação, um processo mutante. A história, ela é transformada. Inclusive, o resultado disso pode motivar novos pesquisadores a tratar desse assunto. Agora, é claro, vai se provar quem? Vai se botar na conta, justamente, da... Se ele foi envenenado, a conta vai ficar na ditadura. Mas... Podia ser até alguém que não gostasse dele, que não necessariamente fosse militar. Ou ele, inadvertidamente, poderia ter... Um jurado de morte, né? É, só... Temos várias inferências a respeito do jeito, né? Mas não tem como chegar a nenhuma conclusão. Não vai dizer que... Tem como. O resultado... Nós vamos finalizando esse bloco. Eu agradeço. Eu acho que o debate é interessante. O resultado será indeterminado. Tudo bem. Está bem. Mas tem que ter um resultado. É. Mesmo que indeterminado. Sim. Está bem. A gente termina esse bloco, não é? Para que possamos, assim, dar tempo para discutir as pautas que virão na sequência. E na sequência, no segundo bloco, vamos debater. Especialistas afirmam que é preciso limitar, diminuir o número de pessoas nas futuras gerações. Esta é a pauta do bloco número 2. Fique com a gente. Há mais de 70 anos, o Lar de Joaquina educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações coloquem o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alargamentos do país? Faça a sua parte. Coloquem o lixo no seu devido lugar. A ONG Infância Ação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Infância Ação. O bom é ser criança. Acesse e conheça onginfância.org As pessoas dizem assim ah, tu é lixeira. Eu não sou lixeira. Eu sou reciclador. Catador e reciclador é uma profissão. As pessoas sobrevivem desse material reciclável. Tu é uma cidadã como os outros. Tu tem conta. Tu trabalha para isso, né? Então a gente tem uma família atrás da gente, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. De volta, programa Contraponto da TV Unifra de volta para o segundo bloco agora para debatermos um assunto que repercutiu na mídia inclusive mídia internacional durante essa semana porque está se falando muito nas condições humanas de vivência e de sobrevivência. Especialistas mostram a partir de dados de pesquisas de que é preciso limitar o número de pessoas das futuras gerações. a dica da pauta foi do professor Pereira a gente não tem problema de dizer isso. Ele traz ela porque sobre o ponto de vista sobre o viés econômico a preocupação é grande porque pensa-se inclusive de que é necessário a produção de alimentos para essas pessoas. E nas últimas quatro séculos ou quatro décadas aí o senhor vai poder me corrigir também agora nós temos aí um índice ou um aumento a população quadruplicou e não e não há espaço não há terra o suficiente para alimentar todo esse povo se continuar nesse sentido. E eu acho que vou deixar o professor falar um pouco mais sobre o ponto de vista econômico a respeito disso. Essa é a tese desse cientista norte-americano. Esse assunto eu acho que ele ele é interessante porque ele parecia de certa maneira arquivado se discutia muito isso bom nós vamos regredir agora um pouco anterior puxando a história também o Maltos lá no já no final do século XVIII início do século XIX discutia a chamada lei da população que a lei da população dizia que enquanto que a população cresce numa proporção geométrica os meios de subsistência ou seja os alimentos crescem numa proporção aritmética então claro haveria um descompasso entre os alimentos e o crescimento da população com o tempo se descobriu que muitas coisas foram deixadas em segundo plano no caso do Maltos especificamente e o principal é a tecnologia ele trabalhava muito com a ideia da questão da fertilidade da terra que a fertilidade seria decrescente ao longo do tempo e tudo mais e depois agora dando um salto algumas décadas atrás também se discutia muito inclusive digamos assim visões mais mais liberais no sentido do controle da natalidade até acho que num programa que a gente falou de um filme acho que era do não sei se do Meirelles acho não se me falha que discutia sobre a cegueda não não exatamente o que ele discutia o jardineiro fiel da África que era que era a questão de reduzir a fertilidade e bom então mas o que tem se observado é que ao longo do tempo e o Brasil inclusive isso na própria reportagem que a gente viu o Brasil reduziu muito o crescimento da sua população e vários outros países temos países como o caso por exemplo do Japão que ao contrário a grande preocupação no Japão é com a diminuição da população eles precisam ter filhos porque precisam de mão de obra como será no futuro mas é claro que tem outros países como no caso da África quer dizer há uma relação entre o aumento da população e o nível de renda quanto mais pobre a população aparentemente maior é a taxa de fertilidade dessa população e claro isso está relacionado também na medida que os níveis de renda aumentam a educação também aumenta parece que é a melhor coisa o melhor controle da natalidade não seria o que esse autor propaga por exemplo ele diz que o que os Estados Unidos gastam hoje com armamentos no caso isso poderia ser transformado em anticoncepcionais e distribuir em países africanos que reduziriam enormemente a população então quer dizer eu acho que que essa discussão ela é interessante porque ela é colocada num contexto completamente diferente do que se colocava antes é esse ele traz pra gente a perspectiva de que o melhor contraceptivo seria a inteligência da mulher é mas segundo pois é aí eu não concordo eu não concordei muito com essa questão é que o livro ao livro que ele se refere dele o livro ele faz uma ele faz uma digamos assim uma uma ficção digamos que se o gênero humano desaparecesse da face da terra quer dizer levado às últimas consequências inclusive o planeta não suportaria essa pressão e a espécie humana desapareceria só para destacar voltaria uma espécie de planeta dos macacos só para destacar ele né o Alan Weissman é o nome do autor é um escritor americano isso contagem regressiva seria a tradução do livro do título do livro e eu penso assim o professor pelo menos ele destacou a questão dos Estados Unidos de fabricar armamentos né bom as guerras elas acabam também sendo no final elas acabam diminuindo a população então nesse sentido evidente que há uma uma contradição uma contradição e até o Malthus até o Malthus aqui é o me referente existe autores que defendem o Malthus na verdade era um religioso no final das contas mas ele defendia os controles os controles da natalidade um desses controles que ele dizia por exemplo não se referia a guerra mas se referia por exemplo a peste as pestes as doenças dizimava quer dizer se não houvesse o controle através natural a própria natureza a natureza se encarregaria de fazer esse controle furacão furacão que matou não sei quantas nas filipinas 10 mil pois é então eu só acho assim que a discussão num programa anterior falava sobre a perspectiva de que a partir de 2050 a população começaria a decair só para recuperar eu lembrei qual era o tema e aí eu falei justamente que era uma perspectiva meio futurística meio astrológica e tal talvez tudo amparado no Brasil no Brasil pelo menos inclusive ele coloca isso ele fala que o Brasil tem uma questão diferencial mas eu vejo também isso como problemática porque afinal de contas isso pode acontecer antes isso pode não acontecer enfim é um pensamento cultural há uma perspectiva de se pensar isso agora se é preciso limitar ou não eu creio que em alguns isso depende muito da questão cultural também religiosa é evidente que influi muito na perspectiva econômica mas eu como um historiador da cultura eu tenho que puxar para o meu lado também isso se pensarmos a China por exemplo atualmente ela já está revendo um pouco da própria ideia de quantos filhos o casal pode ter a sua política a política era filho único a política era filho único e se alterou um pouco isso agora a mão de obra começa a envelhecer e aí é e há uma necessidade de inovação e a própria questão de como tratar a ideia da família lá na China que é um pouco distinta de outras culturas então se pensarmos a questão do mundo tem muitos filmes que tratam o futuro de forma distópica que vai chegar o momento em que a própria população vai destruir tudo e vai sobrar um ou dois e vai sobrar Will Smith de preferência e mais algum astro oleodiano que vai reprovoar o mundo então inclusive ele é questionado também por isso esse autor pela própria ideia de que poderia chegar o momento que não seja mais possível repopular tornar novamente população então eu não li o livro não sei se vou ler mas eu penso que é interessante a discussão e a proposta se passasse o que eu vi também não li o livro só pela entrevista ele vincula muito a questão do esgotamento dos recursos naturais quer dizer a pressão sobre o meio ambiente seria insuportável se a população continuasse crescendo nesse mesmo ritmo a gente sabe que a população ela está nos países mais desenvolvidos ou mesmo em desenvolvimento como é o caso do Brasil há uma nítida redução da população mas resta os países mais atrasados ou países que ainda sofrem por pressões religiosas tanto às vezes o catolicismo às vezes o próprio islamismo e no caso do Brasil nós podemos atribuir a que motivo essa redução do número de filhos que as mulheres estão tendo que fatores a gente pode trazer a melhoria da qualidade de vida a melhoria da qualidade da educação como ele mesmo aponta a questão da mulher que ele mesmo diz assim a mulher deixa de ter o filho aos 20 e poucos anos e acaba deixando de pensar nisso só depois da faculdade eu acho eu acho que não vou puxar o lado material sempre em primeiro lugar mas as questões econômicas eu acho que são importantes para explicar isso eu acho que o Brasil mudou bastante quer dizer de uma sociedade agrária dos anos 50 já que nós estávamos discutindo no bloco anterior o Jango hoje é uma sociedade industrializada ou semi-industrializada totalmente urbanizada mas que o nível de renda das famílias não cresceu tanto quanto o crescimento econômico tanto que a gente observa que ao longo da história a concentração de renda pouco diminuiu tanto que é necessário o Brasil hoje se olhar pelo tamanho do PIB seria sétima sexta sétima depende a maior economia do mundo mas no entanto ainda precisa fazer programas sociais para tirar as pessoas da miséria então quer dizer e por esse lado então a gente observa e como esses bens de consumo hoje pela própria industrialização do país ou também pelo maior acesso que as pessoas têm a esses bens hoje e a informação eu acho que esse é um fator primordial talvez o primeiro no meu ponto de vista claro Mike mas eu chegaria lá só queria dizer o seguinte em função disso hoje as mulheres trabalham para aumentar o orçamento familiar para ter acesso a todos esses bens de consumo e olha que fica difícil então ter como as famílias antigamente tinham sete filhos sei lá dez filhos hoje as famílias estão tendo dois filhos talvez em média em média dois filhos em média e algumas famílias até um filho só e algumas optaram por não ter filhos então eu acho que isso é um processo eu acho que eu acho que o lado econômico tem muito a ver com isso claro em função de todo esse acesso a bens materiais aos meios de comunicação vem também uma educação maior no sentido de controlar o crescimento da família isso significa gasto mas ainda se discuta muito a própria carência de informação e de educação sobre isso claro com certeza mesmo assim mas ainda eu não tenho os dados concretos disso mas a gente pode talvez verificar que dentro dos núcleos urbanos onde o grau de instrução talvez seja maior isso sim esteja acontecendo agora se pensarmos em áreas periféricas ou mesmo nos espaços de miséria é diverso se a gente olhar a taxa de fecundidade isso que a gente está falando de dois filhos dois e alguma coisa por famílias é uma média do Brasil porque se nós pegarmos o Nordeste a taxa de fecundidade é muito mais elevada mas aí é a mesma relação que a gente está fazendo entre países ricos e países pobres porque o Brasil na verdade é isso a gente tem o Sudeste o Centro Sul na verdade e o resto a região Norte e Nordeste a mortalidade de crianças nos países pobres é muito grande como na África então os pais vão lá e vamos ter mais um filho então porque acabamos de perder por desnutrição por uma doença etc tem essa questão também mas em síntese gente é um tema interessante que vem com força para ser debatido pelos sociólogos este não é o único texto claro este texto nos referenciou para o debate de hoje mas outros debates estão sendo feitos inclusive em fóruns locais aqui em Porto Alegre há poucos dias atrás também tinha oportunidade de discutir essa questão na PUC e é uma preocupação geral é uma preocupação inclusive dos professores inclusive e especialmente nós da área da comunicação de como utilizar os meios de como utilizar os espaços informativos para conscientizar problematizar algumas questões e aí a questão econômica em primeiro lugar foi muito enfatizada para alguns doutores nessa área bom mas nós encerramos esse bloco dessa maneira esse debate para voltarmos no terceiro e discutirmos e debatermos a prisão dos mensaleiros fiquem com a gente você não pode perder o terceiro oi você já me conhece eu sou a Clara já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar aposto que não seria legal água para não acabar devemos poupar Pedrinho é uma criança especial que enfrenta dificuldades diariamente para passar por tudo isso conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros que o ajudam a vencer cada obstáculo sem eles Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão que impede que todos levem uma vida feliz no castelo para quem enfrenta um dragão por dia uma boa amiga sempre é bem vinda por isso Pedrinho precisa da sua ajuda também contribua com a escola Antônio Francisco Lisboa e transforma a vida de vários Pedrinhos O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida O Lara Calanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas e é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração Ajude o Lara para colorir esta causa Terceiro bloco os condenados do Mensalão foram presos essa informação então talvez tenha sido a que mais mereceu destaque na mídia e também os debates nas redes sociais ao longo desta semana Professor Pereira e aí o Brasil está dando um exemplo de justiça agora ou não? Olha quem deveria falar sobre isso é o professor Ferroni que não está no programa hoje eu ia provocar ele já que ele ele acha que não existiu o Mensalão Pois é cadê o professor Ferroni hoje? Não sabemos Mas eu acho o seguinte olha eu acho que a intenção do Supremo Tribunal Federal é nessa direção mostrar que no Brasil tem justiça eu acho que pegou muito mal a rodada de julgamentos anteriores em que o Supremo protelou uma definição aceitando a discussão dos chamados embargos infringentes que é aquela uma parte digamos que quatro membros do Conselho votaram contra digamos assim a condenação dos réus e esses embargos infringentes que atinge o Zé Dirceu vários digamos assim mensaleiros então só vai ser julgado no ano que vem e sabe-se lá quando e se vai demorar e enquanto isso a população tem um sentimento de impunidade ficou isso e obviamente que o desgaste do Conselho do Supremo foi alto e para mim pareceu até surpreendente porque havia uma divisão muito forte principalmente dos novos membros do Supremo no julgamento anterior e eles agora voltaram praticamente com um consenso discurso afinado discurso afinado de antecipação das penas e mais ainda delegando ao relator o ministro Joaquim Barbosa a prerrogativa de tomar as decisões mesmo aqueles que antes eram totalmente contra então realmente eu acho que foi feita uma avaliação interna e eu acho que talvez não sei se o Ibope ou algum instrumento desse de pesquisa viu que a imagem do Supremo ficou extremamente desgastada perante a população e eles resolveram antecipar então e aí agora a discussão interminável a isso se realmente deveria se esperar o julgamento final para começar a cumprir as penas ou se começa a cumprir as penas agora de certa maneira eu acho que se for tirar uma conclusão a ideia dessa antecipação das sentenças exatamente digamos assim de tirar um pouco o Supremo da crítica eu tenho uma problemática uma pergunta professor Maico eu sobre esse tema eu não acompanhei apesar da mídia estar colocando em evidências eu não acompanhei eu estava em outro momento autoastral mas eu tive a oportunidade de viver no Fantástico com a forma de cobertura de como foi mostrado por exemplo a posição de cada um dos condenados dentro do avião eu achei aquilo um absurdo porque bom ou é falta de assunto ou é falta de tema ou a pauta é essa então eu não sei eu tenho a pergunta para o professor Maico e eu vou fazer a vez aqui do que um pergunte mediador mediador pois é professor Alexandre como a Globo está tratando isso eu justamente eu ia falar no sentido de tentar expressar o ponto de vista de quem estuda o campo da comunicação o campo da mídia e aí eu vou concordar com o professor Pereira não vou fazer um contraponto nesse sentido mas vou mais uma vez dizer para ele em outro momento nós chegamos a contrapor aqui a posição de que o campo midiático afeta e determina ações e práticas sociais de todos os outros campos sociais entre eles o judiciário brasileiro e eu trago aqui tenho assim não posso dizer que é uma convicção mas sim posso inferir e fazer considerações interessantes dizendo que este vai ser mais um case ou mais um caso que eu levaria para a sala de aula não é de discussão e de debate a respeito de como o campo da mídia o campo midiático exerce uma espécie entre aspas de poder capaz de fazer com que uma outra instituição de tamanho poder como poder judiciário não é volte a tratar de um assunto e traz um contexto traz à tona um contexto totalmente diferente daquilo que até então mostrava ou que a mídia trazia à tona muito bem aí o professor Pereira há de convir comigo nós concordamos que era uma rua de mão dupla só não pode ser a mídia mudando toda a sociedade ela faz parte da sociedade portanto também ela é afetada e sem dúvida nenhuma mas é o quarto poder concordo plenamente quer dizer é uma via de mão dupla a mídia afeta e é automaticamente afetada é um processo de vai e vem há uma relação que se constitui aqui e esse é mais um case é mais um caso muito forte porque essa mutação essa mudança que o senhor abordou aí de posição dos colegas dos ministros lá ela foi altamente repercutida justamente por uma imagem que se constituiu em torno do STF e agora a pressão midiática o que acontece ela converge uma força numa pressão social e essa pressão social ela leva um sujeito a não dormir bem não é e aí acaba modificando o seu posicionamento e a ideia não é a ideia assim é de que o STF tente limpar um pouco assim essa imagem é que uma imprensa livre é um dos pressupostos da democracia se nós não tivéssemos mesmo nos Estados Unidos onde a gente tem as mais severas críticas do que seja mas a gente vê como a mídia não só a imprensa mas o cinema como eles alteram as posições até mesmo de governo acho que um exemplo mais notório é o caso da guerra do Vietnã os filmes alteraram completamente e não resta dúvida daqui um pouco mais hoje já existe essa revisão da história através do cinema por exemplo na questão do Iraque e tudo mais mas aí eu acho que voltando aqui para o caso brasileiro eu acho que a imprensa às vezes acho que era nesse sentido que o Alexandre estava te perguntando o Alexandre estava fazendo uma crítica se o trabalho da imprensa ao invés de buscar examinar de uma forma assim mais consequente esses episódios ela resvala talvez assim para a superficialidade eu concordo eu acho que esse é o problema eu concordo tem uma autora chilena uma professora chamada Madre Fontcuberta professora da Universidade Católica do Chile que chama de jornalista jornalismo simplista demais mas nas expressões antigamente se é um jornalismo marrom talvez há um conceito um pouquinho diferente para o jornalismo marrom que aí há também um ponto de vista do jornal do jornalista claro que a imparcialidade não existe mas é muito interessante a gente pensar assim ó de que há dois viéses para a gente discutir aqui primeiro o serviço que o meio de comunicação acaba oferecendo à população de bem informá-la e de ao bem informá-la constituir um conjunto uma rede de sujeitos que pressiona uma instituição social a mudar o seu ponto de vista como é o que aconteceu aqui e em outros casos como o impeachment de Collor e nós podemos trazer aqui inúmeros outros quer dizer há esse lado positivo do campo mediático que afeta de maneira positiva porque quando muito bem quando informa consegue constituir rede de sujeitos se vinculam mas por outro lado mas o Michael a questão é a seguinte chega na imprensa sei lá no jornal na TV várias matérias claro alguém faz a seleção dessas matérias alguém escolhe o que vai não deixa de ser uma espécie de ser um pouco isso alguém escolhe o que vai pro ar elas estão falando o que vai pro ar fantástico esse é que é o processo é um processo de critérios de responsabilidade critérios e os critérios de seleção que nós estamos discutindo aqui não podemos trazer isso a tona quer dizer o critério de seleção é o que é mais importante o que é mais importante para a sociedade ou o que é mais importante do ponto de vista financeiro comercial de repercussão de repercussão de manchete mas é aí que está eu estou dando um ponto de vista positivo a mídia repercute um assunto e essa repercussão causa engajamento de sujeitos em busca de a solução de algum problema por exemplo é o ponto de vista agora tem o negativo também que é a tal da superficialidade que é o simplista demais da professora que eu citava antes quer dizer mas aí nós vamos a um exemplo você estava dando um exemplo fantástico esse caso é desproposital aí você está dando um exemplo fantástico mas nós não podemos pegar apenas o fantástico e dizer que nós temos uma mídia responsável também que aprofunda as questões que debate e nós temos um sistema também de responsabilização midiática sim mas aí o que eu acho não só na mídia acho que falta em muitos lugares capacidade crítica eu acho que hoje a mídia prescinde muito de capacidade crítica eu acho que a mídia hoje aceita muito resvala para a superficialidade exatamente por dificuldade de construção crítica de aprofundar as questões então hoje tudo parece que é muito mais imagem do que conteúdo e eu acho que essa crítica eu não faço só para a mídia eu faço para de um modo geral é de um modo geral perfeito porque assim eu penso um dos elementos que apareceu e está dentro do campo do discurso é que o eu acho que o José Dirceu e o Genuíno eles se declararam presos políticos muito bem e eu acho que essa problemática poderia ser pensada não se viu nenhum contraponto a respeito não se viu nada a mídia não expulou por exemplo a grande mídia o José Dirceu o Genuíno esse pessoal quer dizer o pessoal os militantes do PT que acamparam quer dizer o José Dirceu fazia gestos como se ele fosse sim levantando sim como se fosse uma vitória na época da justa Duna como se fosse uma vitória mas o que acontece por trás disso nós tivemos todo um julgamento um longo julgamento com ampla possibilidade de defesa dos réus e tudo mais quer dizer mesmo eu acho a capacidade crítica mínima dos petistas eu acho que não se pode passar por cima de todos os argumentos que levaram a condenação eu acredito que o Supremo não seria tão irresponsável de condenar inocentes e ainda mais eu acho que se formos considerar que a maior parte dos membros do Supremo hoje foram escolhidos pelo próprio PT pelo próprio PT então quer dizer seria quase um absurdo agirem de má fé nesse caso e eu acho que a imprensa ainda se concorda com o Alexandre a imprensa não explora não explorou de jeito nenhum e ficou se eles eram algemados se não eram algemados e inclusive não explorou muito também só depois que se soube que o o como é que é o nome dele aquele que fugiu o Pizzolatto o Pizzolatto que fugiu isso daí foi outro foi outro problema que foi um tiro no pé exatamente está querendo levar para a corte italiana o julgamento aí nós voltamos a outra coisa que a imprensa explorou muito levemente mas que poderia explorar que é o caso do Batiste do italiano do italiano que estava aqui que estava aqui no Brasil que eu acho que foi na época do Lula que foi negado negado a extradição a extradição dele então agora provavelmente quer dizer o vento que venta lá venta aqui também então acho que na Itália eles não vão liberar ele nunca bom interessante não é nós teríamos condições de debater ainda mais mas o nosso tempo acaba por aqui fechamos por aqui mais um contraponto chamando a atenção de que estamos no ar através da TV Mifra o canal 15 da NET na sexta-feira sempre às 13 horas e também às 23 e no domingo a reprise às 19 horas você também confere o nosso programa no Youtube por favor contribua faça a sua sugestão de pauta dê a sua sugestão enfim opine sobre o programa ficamos por aqui muito obrigado mais uma vez pela audiência até o próximo programa Música 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 Legenda Adriana Zanotto